Nesta aula veremos opções de seleção, zoom, rotação e como duplicar objetos. A ferramenta seleção, que é essa ferramenta aqui, pode ser acessada pelo atalho F1, digamos que eu esteja na ferramenta retângulo. Se eu pressionar a barra de espaço, ele vai alternar para a seleção. Se eu estiver na ferramenta ellipse, da mesma forma, se eu pressionar a barra de espaços, ele vai para a ferramenta seleção. Se eu usar também o F1, ele também vai para a ferramenta de seleção. Então você tem um objeto, se você der um clique nele, ele vai ser selecionado, clicou fora. Você também pode usar um ESC para tirar a seleção. Então eu vou clicar com o botão normal aqui no X, vai tirar o preenchimento. Vou segurar o Shift e vou botar um contorno preto. Observe que se eu clicar dentro da opção do objeto que não está preenchido, ele não seleciona. Eu tenho que clicar na borda do objeto. Isso seria a opção de seleção. Isso em geral, você faz a alternância entre a ferramenta que criou e a seleção, porque digamos que eu terminei de criar esse retângulo. Se eu não for para a ferramenta de seleção e tentar mover, eu acabo criando outro. Então, para isso, a barra de espaço é muito prática, porque você termina de criar o objeto e não tem que levar o mouse da onde você está desenhando, lá para a ferramenta de seleção. Basta pressionar a barra de espaço, vir na linha e mover. Ou modificar o tamanho do objeto. No caso aqui, eu não estou usando o Ctrl e ele pode ficar achatado. Mas se você usar o Ctrl, ele vai fazer isso proporcionalmente. Da mesma forma que mover com o Ctrl não vai deixar que ele desça. Eu estou tentando subir e descer o mouse, mas como eu estou segurando o Ctrl, ele não vai descer. Então, ferramenta de seleção. Você também pode fazer seleção de outra forma, criando um retângulo de seleção. Vou preencher esses objetos aqui. Então, se eu fizer assim um retângulo de seleção, ele vai pegar o vermelho e o amarelo. Porque, embora eu esteja passando o retângulo de seleção sobre o azul, eu não vou conseguir pegá-lo, a não ser que ele esteja completamente dentro do retângulo de seleção. E aí, você perguntaria, e esse objeto que está ali embaixo? Aquele objeto, ele está em uma camada. Vou abrir aqui o gerenciador de camada, só para você ver. Camada de fundo, eu vou ocultar. Pronto. Então, nós estamos aqui com os tipos de seleção. Você pode clicar simplesmente no objeto, se você segurar o Shift, você consegue selecionar objetos independentes aí na página. Se tiver vários objetos, eu quero pegar só esse retângulo cinza e o amarelo. Então, segura o Shift e clica no amarelo. O zoom, você usa essa ferramenta aqui e abre um retângulo em volta do objeto que você quer aumentar. Só que você tem também outros tipos de zoom. Vamos ver aqui, eu estou com a minha página lá embaixo. Usei agora o Ctrl e o Scroll, que é a bolinha do mouse, para ampliar. Interessante que se você, por exemplo, eu estou com a ponta do mouse no R, vou usar o Ctrl e a bolinha do mouse, para cima. Ele amplia no R. Se eu estiver com a ponta do scroll, com a ponta do mouse aqui no cedilha e fizer o scroll, ele vai ampliar aqui. Então, lembre-se disso quando quiser trabalhar no seu desenho. Outra forma é pegar a ferramenta zoom aqui e criar um retângulo. Eu quero dar um zoom aqui na letra Z. Observe, eu criei um retângulo que vai envolver, digamos, eu quero esse canto agora. Eu criei um retângulo que vai envolver a parte que eu quero. Você pode também usar o sinal de menos do teclado, o sinal de mais e pode ainda usar os atalhos básicos de zoom, que seriam as teclas 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou deixar a seleção feita de propósito. Se eu usar a tecla 3, ele vai pegar a seleção. Se eu usar a tecla 4, ele vai pegar todos os objetos. Mesmo que eu tenha objetos fora da página. Vou diminuir aqui, criar um objeto, duplicar esse. Vou colocar ele lá fora da página. Então, se eu usar aqui o 4, ele enquadrou mesmo esse objeto. Se eu botar ele mais longe, ele também vai enquadrar a seleção. 4. Então, o 3 vai pegar o objeto selecionado. Observe agora que ele vai selecionar o retângulo amarelo. Foi a tecla 3. A tecla 4 enquadra todos os objetos. A tecla 5 é um zoom para a página. A tecla 6 é um zoom para a largura da página. Então, a tecla, voltando aqui, 5, página, 6, largura da página. Observe as margens da página. Aqui, eu vou fechar aqui a ferramenta de camadas que foi aberta aqui. Na verdade, ela foi usada só para ocultar o desenho que eu tinha ali embaixo. Na aula subsequente, nós veremos como trabalhar com camadas. Então, vimos o tipo de seleção, simples. Abrindo o retângulo de seleção, nós vimos o zoom usando a lupa e também a tecla mais e a tecla menos do teclado. E os atalhos 3, 4, 5 e 6 que são, respectivamente, zoom para seleção, que é o 3, 4, zoom para objetos. Vou deletar esse agora e vou pressionar o 4 de novo. Zoom para objetos, que é o 4. O 5 é um zoom para a página. Observe. Pressionei o 5. E o 6 é um zoom para a largura da página. Agora, nós vamos ver a rotação e duplicação. Se você tem um objeto selecionado e pressionar uma segunda vez o mouse, ele vai mostrar alças para a rotação. E aí, você pode mover com o mouse. Isso aí, ele vai mover livremente. Se você segurar o CTRL, ele vai dando paradas de 15 em 15 graus. Isso é a rotação básica. Fora isso, você pode, com a ferramenta seleção ativa, usar isso aqui para girar 90 graus para a esquerda, para a direita. Nesse caso aí, não está dando para ver. Eu vou ter que fazer uma solda aqui e mostrar mais um recurso para vocês entenderem. Criando aqui uma estrela. Mudei para três pontas. Vou girar essa ponta aqui. Agora, eu vou diminuir a largura desse objeto. Eu vou soldar uma aqui no outro. Usando o caminho união. Então, se você pressionar aqui, ele vai espelhar na horizontal. Se você usar esse outro atalho aqui, ele vai espelhar na vertical. Aqui, você pode usar também a tecla V de vertical. E a tecla H de horizontal. Pode girar também usando a tecla colchete. Isso mesmo. Essa teclinha aí, ó. Um colchete para um lado vai girar de 15 em 15 graus num sentido. E o outro de 15 em 15 graus no outro. Você pode usar também o CTRL. Você pode usar também o CTRL colchete. CTRL mais os colchetes. CTRL colchete. CTRL colchete. Então, ele vai girando o que? 90 graus. Se o colchete simples gira de 15 em 15. O CTRL colchete gira 90 graus. A tecla V vira vertical. Também é isso daqui. Se eu tiver com o objeto para o lado, eu pressionaria esse botão ou a tecla H de horizontal. Então, novamente, para girar um segundo clique, pode usar o mouse aqui. Segurar o CTRL. Quer dizer que você não precisa nem aprender atalho. O atalho é, na verdade, uma forma de agilizar o seu trabalho. Você dá um segundo clique. Vai na alça de rotação livremente. Se segurar o CTRL, ele vai de 15 em 15. Você tem também opções de duplicar o objeto. Você pode duplicar o objeto com o botão direito. Duplicar. Pode usar também o CTRL D. A tecla CTRL mais a letra D. Que ele vai duplicar o objeto. CTRL D. Você pode também, ao mover, observe. Eu estou movendo essa seta. Vou pressionar a barra de espaço. Cada vez que eu pressionar a barra de espaço, ele gera uma cópia. Só recapitulando um recurso que foi visto agora. Que é como a gente criou aquela seta. Nós fizemos uma estrela. Mas não está a estrela. Então, volto aqui para a default. Padrão. Aqui eu determinei ela como estrela ou como polígono. Aqui eu diminui para três pontos. E aí, eu dei um segundo clique e girei. Aí, o objeto que se transformou na haste da seta. Se eu usar o mouse normal, ele baixa só um lado. Mas, se eu usar o SHIFT, ele baixa os dois. Nesse caso, eu nem alinhei. Ele pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima. E nós veremos mais adiante. Selecionei os dois. E encaminho, união. Foi isso aí que eu fiz. Porque, na verdade, eu estava precisando dessa seta. Para mostrar como espelhar horizontalmente. E como espelhar verticalmente. Como girar 90 graus. Com o mouse ou com o CTRL colchete. E, então, vimos. Tipos de seleção básica. E com o retângulo de seleção. Nós vimos o tipo de zoom. Usando a lupa, o sinal de mais. E os atalhos 3, 4, 5 e 6. Nós vimos a rotação. Com o segundo clique. Livremente. Ou com o CTRL que vai girar de 15 em 15 graus. Ou com o colchete que gira de 15 em 15. Ou com o CTRL colchete que gira de 90 graus. Você também pode usar o ALT colchete. Isso aí vai fazer ele girar bem lentamente. ALT colchete. Faz um giro mais preciso. Não de 15 em 15 graus. Mas menos graus. Que no momento eu não me recordo quantos são. Então, vimos a rotação. E a ação de duplicar. Que seria o botão direito. Duplicar. Ou CTRL D. Ou o modo que a gente chama de stamp. Ao mover o objeto. Você pressiona a barra de espaços. É isso aí. Até a próxima.